Olá pessoal do Ficou Mais Fácil Viajar! Olá pessoal! Eu sou a Alexandra, eu sou a Fabiola e estamos aqui no Olhar Brasileiro! Hoje trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série diária Momento Portugal! E no vídeo de hoje vamos mostrar como fazer ligações internacionais, ou seja, lá vem dicas! Bom gente, esse assunto de hoje nós decidimos falar com vocês justamente porque nos perguntam muito em relação quanto a essa comunicação nossa com os nossos familiares, nossos amigos lá no Brasil. Claro que hoje com as novas tecnologias, né? Se a gente for pensar aí, a internet, né gente? Ninguém fica mais longe de ninguém fisicamente, né? Aproxima muito, né? Essa questão da imagem, um vídeo, essa comunicação que fica parecendo até direta. Mas mesmo assim, a gente sentiu falta de alguma coisa e também a gente lida com aqueles familiares, né? Eu não sei, não gostam muito dessa tecnologia, né? De um WhatsApp, esse tipo de coisa e sente falta... Vamos falar no telefone e vamos conversar! É o famoso telefone, né gente? Vamos conversar! É o famoso telefone, não tem jeito! Então assim, tirando as comunicações via Skype, né? O próprio Facebook hoje já oferece, né? Através do messaging, a opção de conversa em vídeo. Por incrível que pareça, eu uso muito com a minha mãe! Aprendeu, gostou! É! Então assim, ela achou o máximo, pra ela é mais fácil lidar com essa ferramenta no Facebook do que lidar com ela via Skype, por exemplo. Então assim, existem essas possibilidades. Mas para uma conversa... Só que aí depende muito de conexão, né gente? Se a internet não estiver legal, se o clima já estiver, né? Se tiver um tempo mais chuvoso, isso tudo vai influenciar ainda na conexão. E aí o vídeo, o áudio não fica tão legal. Ou seja, o telefone vai fazer toda a diferença para uma comunicação mais imediata. Então para isso, a gente vai estar passando para vocês o que nós temos feito. Dica mesmo, viu gente? É vivência! Bom, vamos lá! Bom, logo que a gente foi procurar, né? O nosso pacote de telefonia com a internet, TV e tudo. A própria operadora ofereceu para a gente um cartão recarregável, tá? Para essa comunicação Brasil-Portugal. Ou seja, qualquer operadora, pelo menos as principais operadoras, vão ter essa possibilidade. É de ser planos, né? Para isso mesmo. Exatamente! Então, o que que acontece? Pode ser uma opção para você, por exemplo, que venha passeio ou está vindo aqui em Portugal só para resolver algumas questões e ainda vai retornar ao Brasil. Ainda não está fechando nenhum contrato, né? Com as operadoras. Então, é uma opção. Qualquer uma das principais, você consegue um cartão recarregável de comunicação com o Brasil. Mas nós não optamos por esse método. Durante nossas viagens, gente, a gente sempre a utilizou, mesmo antes de começar os celulares, né? Já existia a possibilidade de adquirir cartões, tá? Que, na verdade, você compra um crédito de ligação internacional. Normalmente, você pode encontrar cartões de 5 euros, cartões de 10 euros. E não necessariamente é um cartão mesmo. Pode vir com formato de uma conta. Hoje, na verdade, o que que acontece? Antigamente era só cartão. De um estatozinho, né? Antigamente era só cartão mesmo. Hoje, o que que acontece? Já deixa o seu código aqui. Por que que... O que importa é esse código, gente? Porque, na verdade, você vai ligar para uma central. Lá, eles vão te pedir o código do seu cartão. Então, ao passar esse código, eles vão pedir para você inserir o número da chamada e aí fazer essa ligação, ok? Então, assim, independente... Isso aí a gente usou muito nos Estados Unidos. Pela Europa inteira existe essa possibilidade de comunicação. Então, é uma possibilidade. E o custo, né? Do minuto para essa ligação é relativamente baixo, tá? É uma possibilidade interessante de se usar. Esses cartões, gente, esse crédito, na verdade, que você compra, acabou o seu crédito. Se você está com o cartão, é jogar fora, tá? Ele não é recarregável. Então, o que que acontece? Você pode ligar do seu próprio telefone fixo. Você pode, se tiver, né? No hotel, se quiser fazer essa ligação, pode. Você pode ligar do seu celular, do seu telemóvel. Ou pode ligar de telefones públicos, né? Então, assim, quando a gente viajava e não tinha o celular, o telefone público era o que fazia muito esse papel e ajudava muito. Tá, mas tá na rua. Celular, acabou a bateria? Ou seja, você não tá dependente, né? Pode um telefone público, você consegue fazer a ligação. É uma dica legal, né? Para encontrar aqui também nos correios, viu, gente? É. Encontra o cartão, como nos aeroportos, né? Nessas casas de conveniências, é sempre perguntar. É um cartãozinho de ligação internacional. São várias empresas, gente, que fornecem isso, tá? Então, a gente não vai nem citar nenhuma específica. São muitas opções. É pesquisar mesmo em qualquer lugar que você tiver. Bom, pra nós aqui, qual que tem sido a opção que a gente tá assumindo? O uso do chip, tá? É, esse chip aqui, low cost, olha. É... Vou te mostrar pra vocês. Isso aqui é uma marca, tá, gente? Tem várias outras possibilidades. É, qual que é a vantagem? Você não fica dependente de um telefone público, né? Não fica dependente de... A ligação é direta, né? O custo é muito baixo. Então, por exemplo, a gente que mora, qual que é a vantagem? Você pega um celular mais antigo... Um aparelho mesmo. Um aparelho mesmo. Deixa o chipzinho, coloca o chipzinho naquele aparelho, deixa o quietinho na sua casa... É o telefone pra ligar pro Brasil. Ou seja, você tem um telefone separado, particular ali, pra falar com o Brasil. Se não tiver esse aparelho reserva, o jeito aí é ficar realmente fazendo essa movimentação de troca de chip, né? Mas vale muito a pena. Ele funciona muito como o sistema pré-pago lá no Brasil, né? As ligações são super em conta. O que é legal, gente, que você compra com um saldo inicial de 5 euros. Nas duas primeiras recargas, a cada recarga você ganha 5 euros. Ou seja, eu comprei meu cartão, fiz uma recarga de um sêntimo, ele já joga mais 5 euros pra mim. Então, na verdade, são 15 euros, né, gente? Porque independente do valor da segunda, terceira recarga, ele vai te dar 5 euros de crédito. Como você pode ir recarregando nas recargas seguintes, você ainda tem um bônus de 10%, ou seja, sempre muito vantajoso. Pra vocês terem ideia, pra falar uns 10 minutos, vai pagar em torno de 1,10. É, eles colocam lá uma listinha mesmo pra ligar lá pros países, ó. É muito interessante. Fiz 3 cêntimos, é coisa assim. É, é muito barato, gente. Você fala muito, com muita tranquilidade. Então, assim, pra falar no Brasil, pra falar com a mamãe, é o que a gente tem usado. Esse chip, gente, também pode ser adquirido nos correios, né? Então, é um facilitador também. Analisando, então, as vantagens e desvantagens entre o cartão que a gente mencionou e o chip, a gente vai chamar atenção, por exemplo, as vantagens do chip, tá? É mais barato, te dá uma independência maior e, porque aí a ligação é direta, você não vai passar por uma central. A vantagem do cartão, você não fica dependendo, né, do celular, dessa coisa da bateria acabar e tudo mais. E essa troca mesmo, meio desconfortável de trocar chip, quem no celular não tem a possibilidade de colocar mais chips, né? Ou então, não tem um celular reserva. É. E aí, um acaba contrapondo o outro, né? A desvantagem do chip é esse desconforto mesmo. Se você não tiver o aparelho reserva, é ficar nessa troca do chip. A desvantagem do cartão é porque o custo é um pouquinho mais alto e a ligação não é direta, né? Você tem todo aquele códigozinho pra passar antes. Passar com o atendente é incomodo. Bom, pessoal, e por hoje encerramos mais um vídeo da nossa série diária Momento Portugal. Compartilhe o vídeo, viu, gente? Ajude a divulgar, olha quantas pessoas vão precisar dessas dicas. Quanta informação legal que tá sendo passada, né? Ajude-nos a compartilhar, a divulgar essas informações, né? Deixe o joinha. Muito importante e isso é incentivador para a gente. Com certeza. Inscrevam-se no canal. Se vocês não são inscritos ainda. E nos encontramos amanhã neste mesmo horário. Tchau, tchau. 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 Tchau.